O momento agora é para exibir a medalha e o troféu, conquistado durante a primeira Copa do Brasil de Futsal de Nanismo. A Copa aconteceu no Rio de Janeiro, nos dias 8 e 9 de junho deste ano, e contou com atletas como o João Paulo, o JP de Morada Nova. Mas é um sonho que veio na realidade, graças a Deus. Mas tem que gritar, né? Sem luta, não há vitória. Tanto que eu lutei para chegar lá, graças a Deus, Deus abençoou eu e o time que eu joguei pela conquista. Porque isso não foi só eu. Tem a galera do norte, teve a galera do centro-oeste que encaixou o nosso time também. JP tem motivos de sobra para comemorar. Como já exibimos em nossa programação, o jogador precisou de ajuda para ir ao Rio de Janeiro e representar essa terra na primeira Copa do Brasil de Futsal de Nanismo. A ajuda veio. JP então trouxe a recompensa. Medalha, troféu e o coração cheio de gratidão. Com muito sofoco, com muito sofrimento, eu consegui chegar em Belém para pegar o voo para o rumo do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus o povo me ajudou. O vereador Márcio também me ajudou um pouco. Agradeço muito aí também pelo apoio. E agradeço a população que me ajudou também. Porque se não fossem eles, eu não estava lá vivendo o meu sonho. João Paulo, desde criança, encarou a vida como um desafio. E nunca desistiu por conta dos obstáculos. Um deles sempre foi o preconceito. A gente hoje vive num mundo cheio de preconceito. Mas a gente que tem o preconceito, a gente tem que lutar para a pessoa que fala, não falar mais daqui dois, três meses da pessoa mesmo. Porque ela está vendo que todo mundo é livre para fazer o que quiser da vida. Nessas horas, o apoio da família é essencial. O meu conversamento não foi fácil não. Porque quando eu comecei a estudar, minha mãe ficou mais ou menos 100 mil comigo na escola para me socializar com os alunos. E você que tem seu filho, que tenha alguma deficiência, que tenha vontade de jogar algum esporte, apoie, leve. Porque todo jeito vai sofrer preconceito, então leve, apoie. Porque lá na frente, ele vai ver o que eu sofri por ele. Porque esporte é para todos. Não é só para gente normal, gente branca, não. É para negro, é para deficiente, é para todo. Cego, símbolo da hora, para tudo. Somos todos iguais. E não existe obstáculo para quem não tem limites para sonhar. A Copa do Mundo é o próximo foco. O jogador está me ouvindo aí. Vou te botar com pressão aí, que o jogador está lá. Time campeão. Tem que ter uma vagarapa, pelo menos cinco do time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti